Um animal causou acidente na rodovia MG 050 no município de Formiga. Um carro colidiu com um cavalo que estava solto na via. Com um impacto, o animal morreu e ficou caído na pista. Em seguida, um motociclista de 40 anos também colidiu com o animal. O homem sofreu uma queda grave e foi encaminhado para a UPA de Formiga. O motorista do automóvel não teve ferimentos.